Hehehe, buai! Hehehe, buai! Os manuais são todos transcendentes, não tem nada que realmente eu queira. Vou pegar o mapa aqui então, dar um Bid aí um pouco mais alto. Vamos, filho! Entrega esse bagulho pra mim, depois a gente vai ver se a gente encontra alguma coisa de Feng Shui. E aí eu tava precisando pegar 10 daquelas Shiforin Fulaná de... Pra fazer o Breakthrough. Então... Bom, vou mostrar pra vocês mais fácil. Podvoid deu Bid, 3 mil e pouco. O maluco deu Bid de novo. Sai daí! Deixa eu passar esse negócio, mostrar pra vocês rapidão. Ninguém mais vai dar Bid, né? Perfeito. Meu, agora tchau. Então é o seguinte, né? Provavelmente vai vender bastante coisa no dia do mês seguinte, quando terminar o leilão nas outras cidades. E eu tava vendo aqui... Nossa, sumiu a lista aqui de coisas. Tem uma pessoa, acho que era a Tu. Eu já pedi pra ela, mas ela não dá esse negócio. Vamos até pedir de novo, porque eu tô com bastante estamina, né? Tentar me indigar esse bagulho. E ela fala que ela rejeita, porque isso aqui muito provavelmente é o necessário, né? Pra ela fazer o Reborn Early também. Então ela tá precisando desses negócios assim como eu. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou meter a mão, roubar esse bagulho X. Falhou, ela me viu. Se precisar brigar... A gente briga. Então, tá. Ela tá dizendo que vai ignorar por causa da nossa relação. Mete a mão de novo. Meu carisma tá atrapalhando, mas eu não quero tirar minha montaria. Porque se eu tiver que brigar... E ela também dá foco, né? Se a gente tiver que brigar, eu acho que eu tenho chance de impedir que ela fuja. Certo? Ó, novamente ela tá ignorando. Cara, é muito pouco de relação que você perde por roubar um negócio ali. Só gasta bastante estamina mesmo, né? Toda vez que a gente clica aqui, a gente perde pouco de estamina. Mas realmente é muito pouco de perde, olha. Mais sete, tem um bagulho X ali. Será que vale a... Ah, dane-se. Puxa só estamina mesmo. Pronto, roubei aí. Eu acho que tinha mais uma pessoa que tinha mais alguns desses aqui. Esse encontro que eu acho que eu já perdi. Mas é, eu olhei a lista aqui de itens de basicamente todo mundo que tava aqui e fui pedindo, né? Por isso que eu tô cheio de materiais. Tem algumas ervas também vermelhas que eu encontrei no inventário. Infelizmente só uma pessoa tinha, então... Eu não sei se as ervas vermelhas são mais raras, o que que é. Talvez eu devo fazer as missões normais. Opa, tem você. Materialzinho aí pra craftar artefato pode ser interessante. Então, vou mostrar aqui o que eu tô fazendo, né? Pega uns manuais aí da região passada. Termina baixa, né? Faz o seguinte. Vamos parar aí. Um rest. Aí pide que a gente lembra quem que era que eu tava falando. Porque vai mudar toda a ordem dessa bodega. Porque eu falei com ela, ela foi lá pra cima. Ela tinha, acho que um pouco mais de um coração. É isso? Tá tu? Não, mas também tem um bagulhinho ali. Enfim, a gente pode vir aqui. Dá um gift. Qualquer tranqueira aí. Tecnicamente vale muito mais manual, né? Então faz sentido. Ela vai falar, ah, beleza. Eu pego manual, você pega esses lixinhos. Porque isso aí, pra ela, realmente é... Realmente lixinho, né? Drop de monstro é excessivo. E a gente não tá com missão de monstro nem nada. A gente não pode ir lá pra baixo. Então faz algum sentido. Deixa eu ver se eu encontro a mulher que eu tinha encontrado. Eu ia ter olhado pra cara dela um pouco mais, né? Ah, acho que era tu? Enfim. Vai lá. E aí era isso que eu tava fazendo. Gastando toda a minha estamina desse jeito. Aí você mendiga, pede o bagulho. Pega os bagulhos. E aí foi assim que eu encontrei, né? A mulher que tinha um negócio que ela não queria entregar. E aí a gente foi lá e roubou. Mas tinha mais alguém que tinha mais alguns. Eu não sei se vai ser necessário, né? Porque a gente já tem um itenzinho. Talvez não. Acho que eu perdi de vista aqui. Então não vou saber qual que era. Tinha menos. Tinha só alguns desse bagulho. Mas acho que eu não vou precisar de tudo isso aí, não. Vamos dar uma olhada aqui no Reborn. Pra fazer o Breakthrough. Você pode fazer a Nether Seed forjando o Breath of Chaos. Precisa de 10 bagulhinhos do caos. Quando você forjou o Breath of Chaos, a Nether Seed parece que percebeu sua intenção de domá-la. E ficou mais agitada. Lutar contra a Semente. Beleza? O meu ímpio ainda está, né? Ocupado, meio que morrendo. Vamos lá fazer esse combate, aparentemente. Capreola. Calma. Claro que ele sabe se lá que é isso. Mas cuidado. Não precisa fazer muita chanariga, não. Ah, eu acho que a mente está sendo corrompida. Verdade, tem que tomar cuidado com isso. Tá, beleza. Isso não é só o dano, né? Tá vendo que ela está corrompendo. Então a gente tem que tomar cuidado também. Mas beleza. Deu dano. Quando a gente estava subjugando a Nether Seed, você também forjou a respiração do caos. A semente ficou, então, dócil na frente do Espírito... É, a respiração espiritual do caos. Está esperando, né? Para se misturar com ela. Você pode usar o Espírito Breath of Chaos para aumentar, né? Para domar a semente. Fazer o Breakthrough. Beleza. Vamos lá, então. Vamos fazer esse negócio. Pago X, vai. Ah, olha só. Então agora a gente pode aumentar, né? O efeito do passarinho. Falta mais dano, tem mais lâminas. Ou precisa de menos coisa para poder dar trigger? Vamos... O negócio dos ataques... A gente vai, eventualmente, pegar uma... Uma skill que vai ter muito mais dash que a gente vai poder fazer. Então talvez não seja tão necessário. Seleciona esse efeito, então. Vou aumentar o número de lâminas que vão girar. Os atributos subiram um pouco. Nada demais. Eu acho que o grande pulo vai vir aí no final, né? No grade final. Taishu, Revelling Glass. É, olha lá. 1.200. 335 mil de vitalidade. Um monte de tranqueira. Tá ali que tá, né? O grande poder. Beleza. Deixa lá. E é o seguinte, pessoal. Vamos fazer, então... Tá, tem uma comissão da Bitterfly. Eu poderia caçar algum escolhido em algum canto também para ver se a gente destrói a mente dele. Só que não vou mexer com isso aqui antes de consertar a minha urna. Minha urna não, né? Qual que é o nome desse bagulho? Gord. É... Fifurimpla. É isso. E tá, é o Derlu. Vamos fazer a missãozinha aqui. Passando aqui nas montanhas. Wheel of the Sword de novo. Pega aí mais 5 de sword. E... Tia, nós voltamos. Estamos seguros. Estamos bem. Se não fosse por U1 Air e Void, nós não poderemos voltar. Sim, Void é incrivelmente bom numa idade tão baixa. Céu limite. Obrigado pela... Pelo elogio, mentor. Isso seria uma subestimação. Anciã, por que nós não chamamos Void para se juntar à Aliança dos Cultivadores? Foi ideia. Se Void se juntar a nós, nós vamos poder cortar mais monstros juntos. Não poderemos? Meu amigo, eu também espero que você se junte à Aliança dos Cultivadores, porque ela tem excelentes recursos para te ajudar a crescer. quando a onda de monstros, né, voltar, ela também pode... Ela... A Aliança também pode te ajudar a chegar na montanha Tian Yuan. Então, vamos lá. Por que não? Pode uma honra para a nossa Aliança ter você. Em nome da Aliança, eu gostaria de apresentar esse bagulho X aqui, que é isso. Ah, uma skill de espada. Breeze Sword. Release Breeze Sword para frente. Eu acho que é a mesma coisa que eu estou usando, né, Breeze Sword. É, perfura vários inimigos, tá? Só a versão um pouco melhor. O que não é ruim, mas também não é exa... Eu estou usando meio que de usar, mas assim... Não é ruim, não é ruim. O fato dela ter um alcance muito grande. Agora a gente tirar tanta espada para todo lado, meio que cobre a falta de dano em área, né? A gente simplesmente mira para todo lado e está tudo certo. Acho que está fazendo um negócio da hora. Mas... Tá, valeu. Então você se juntou... Você já se juntou a uma seita? Sim, estou numa seita. Cultivador... Aliança de cultivadores está procurando construir outra seita. Como eu posso ver, sua seita está crescendo vigorosamente e tem um grande potencial. Que tal se relocar para Shio? Pô! Peraí, sua mecânica, velho. Relocar a seita. Sim. Se você fizer isso, sua seita vai poder recrutar cultivadores renascidos e transcendentes para fazer a sua seita ainda mais forte. Além disso, a Aliança de cultivadores vai fazer tudo que puder para apoiar a sua seita. Ok, então... Encontre um bom lugar, Elder. Não, não. Deixa eu encontrar a criatura. Claro. Xizal, você ajudaria meu amigo a relocar a sua seita? Sim, por favor. Permita-me te ajudar a relocar a sua seita. Não! Tá, coordenada com o Xizal, a gente fez a flying canoe e agora... É, a mesma coisa, né? Fazendo a canoa voadora aí para Kim. Parabéns, emigrar para a Xio, meu amigo. Eu acredito que você vai fazer grandes contribuições para a Aliança de cultivadores. Com sorte. É, infelizmente, acho que já é pré-selecionado. É algo que eu preciso que você faça por mim. Então, fala. Tem uma alta plataforma do lado de fora da cidade chamada o Altar do Sacrifício Celestial. Ele foi construído pela Aliança de cultivadores para... para rezar pela chegada do Corvo de Três Patas Imortal para tirar o ar, né? Acabar com esse ar do Nether. Infelizmente, ela falhou em invocar o Corvo Imortal. Não é a Sunny que a gente criou lá na outra quest? Mas por causa dos materiais especiais usados na sua construção e também as poderosas barreiras construídas em volta dela, o Altar gradualmente virou um lugar importante para a Aliança de cultivadores para colocar livros, artes marciais e tesouros. Lugar tão importante por quê? Algumas décadas atrás nós fomos pegos de surpresa por uma onda de monstros e como resultado a linha defensiva da Aliança de cultivadores teve que encolher para o que nós temos hoje. E o Altar Sacrificial ficou... Ficou, tipo, isolado? Enclave? Não sei. Enfim. O que você quer que eu faça? Apesar do Altar estar na... Tipo, na periferia dos demônios do Nether, ele continua intacto por causa da poderosa barreira que está cercando. De acordo com os registros da Aliança de cultivadores, a energia apoiando a barreira e do Altar em breve vão sumir, vão acabar. Se ele cair nas mãos dos demônios do Nether, então as consequências serão inimagináveis. então eu tenho um pedido para você, meu amigo. Vá e destrua o Altar. Por que eu? As cultivadoras cresceu rápido nos últimos anos recrutando membros de origens desconhecidas e eu temo que as notícias podem chegar nas orelhas dos... nos ouvidos dos demônios do Nether se eu pedir para outro membro fazer o trabalho. Como você é novo nesse lugar e você é corajoso e cuidadoso, eu acredito que você seja a melhor opção. Se eu sair da muralha, o inimigo vai notar. Eu já levei isso em consideração. Vem aqui, Yuanher. Assim que Lu Ying fala, Guan Kui Yuanher, vendo nada, com a sua boca cheia de algo, vendo que você está aqui também, ela engole e dá um arrotinho. Ah! Minha imagem de Lady foi destruída. Tudo bem, Yuanher. Agora para de zoeira. Eu tenho um trabalho para você aqui. O que é, tia? Eu não vou te decepcionar. Você... Você levaria o Void para o altar sacrificial e para destruí-lo? E você quer que... Tá, a gente vai usar o portal escondido. Portal escondido? O pai de Yuanher, Gu Nangang, costumava ser um expert na... A Ray é aquele símbolozinho lá que faz no chão lá, no círculo das Mandinga, dos cultivadores da aliança. E... Ele uma vez secretamente construiu um portal em caso de emergência. Depois de sua morte, apenas Yuanher e eu sabemos da localização do portal e como ativá-lo. Então é possível tentar. Sem problemas, eu te levo para a Mandinga. Sim, Yuanher pode ser jovem, mas ela é mais talentosa que seu pai em termos de Mandingas. muito mais. Ela já tinha quase 80% da capacidade do seu pai. Yuanher é tão poderosa. Hã? Você não esperava que eu fosse uma expert? Esperava? Bom, sem mais enrolação, vamos lá. Espera, mais uma coisa. Apesar dos monstros não poderem acessar o altar, Yuanher está guardando, né? Esteve guardando ele contra humanos. Colocando Tau... Tau U. Um dos quatro monstros ferozes de T.E.O. na vizinhança. O monstro é poderoso. Ele pode estar ausente por um tempo. Você ainda precisa tomar cuidado. Se alguma coisa acontecer, mande uma mensagem telepática e eu vou vir para o seu resgate. Sem problemas, tia. Com o Void, nós estamos confiantes que vamos fazer o trabalho. Void, Yuanher, sejam rápidos. Será que a gente realmente tem que ser rápido? Porque às vezes você tem que fazer um negócio rápido. Tá. Aqui deve ser o portal. Faz o seguinte, vamos dar uma olhada aqui embaixo. É, vamos cortar um pouco de tempo. Infelizmente, dando o teleporte e vamos ver como está a minha seita. A minha dúvida é, eles trouxeram toda a galera lá de baixo, uma parte. Como é que foi? Já estou vendo que está faltando coisas aqui. O que era? O pet, o Leviathan, acho que não está aqui. As missões também não estão aqui. Tem mais coisa? A maior parte está aqui, não. Então, o manual também a gente pode produzir então manuais de transcendência. Isso vai se facilitar muito. Só tem dois bagulho? Ah, não. Está aqui. Tá, vamos fazer então aquele esquema que eu estava fazendo. Então, artes marciais da porrada. Então, vamos lá. Você, 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 você e principalmente os que eu posso lutar. Então, punho, palma, dedo. prepara aí tudo. Depois, a gente pode até mudar isso aqui para elemental só para pegar as frutas, se fica mais fácil. Falando em frutas, deixa eu dar uma olhada aqui. Tem, tem fruta aqui, lightning fruit, water fruit, fire fruit. Beleza, vamos já pegando aí e comer tudo. Sem discriminar nenhum tipo de fruta, não. Então, em breve, eu acho que vai aparecer, inclusive, soforging, porging fire para a gente fazer artefatos, acho que melhores. As pedras também interessantes. Eterial Blood Essence Forge Quartz Também pega esse negócio Também tem essa fornalha aqui, né? Em talquimia, estátua Mas você se senta temporariamente se você usar essa fornalha Aqui Então a fornalha é um pouquinho melhor Deve ter outros modelos melhores, mas tudo bem Já vai catando tudo aí E a gente já vai se preparando aí pra poder, né? Se quiser fazer alquimia e tudo mais A gente vai ter uma fornalha vermelha que vai ser um pouquinho melhor, né? A gente tem 26 membros Quem são eles? Mano do céu Vai ser um câncer trazer aqui Tá Eu sei que se eu pego uma pessoa de ranquear e desço O que vai acontecer é que a pessoa vai ficar puta E no mês seguinte ela vai embora da seita Certo? Isso sempre acontece A única pegadinha é Eu vou ter que fazer isso com muita gente E vai virar uma bagunça pra saber quem é quem Onde eles estão e tudo mais Eu quero fazer um teste Eu sei que se eu botar Expel e ficar uma pessoa O texto do jogo diz que a pessoa não viria, né? Pra nossa seita Fazer um teste com uma pessoa de valor baixo Vamos ver se a gente acha um cultivador meio bunda ali em cima E vamos ver se funciona Se eu imediatamente tentar contratar a pessoa de novo Então aqui não tem ninguém Vamos pegar, sei lá Procurar algum maluco aí Lá de baixo Que não vale muito Iluminado Iluminado provavelmente não é uma boa pedida, né? Pra isso aqui Mas vamos lá Nahumchum Maracanahumchum Você tá num lugar fácil Tá ali do lado, né? Beleza Vou fazer o seguinte Vou quicar na rumchum Tenho dias no mês pra fazer isso Tem alguns aí Aqui Então a gente vai dar um Expel nela Clica direito aí Beleza Foi quicada Aí fala que não poderia entrar na nossa seita por algum tempo Mas essa não é mais minha seita Isso aqui é um branch Certo? Agora Eu vi acho que aqui Isso Eu recrutar ela de novo Para a minha seita na próxima cidade Lá embaixo Vou falar Ah, cara Cuida do recrutamento Você vem? Vem Dá certo Seguinte, pessoal Dá um segundo aí Pra vocês vai ser um segundo Pra mim vai ser uma hora Eu vou começar a quicar essa galera toda Pelo menos, né? Do nível 9 pra cima com certeza Eu vou chamar Nela pra próxima seita Agora do nível 8 Talvez eu chame a galera, né? Do Awakening Pra ficar no Sears mais baixos, né? De Alter Talvez não seja uma má ideia Apesar de que Do Enlightenment Eu acho que eles teriam mais acesso A materiais necessários Pra upar aqui Apesar que lá eles poderiam girar Mais recursos pra seita Se eu não ligo pra eles uparem Dane-se eles, né? Trabalha aí Faz missão pra nossa seita Até porque Eu acho que eu não posso Deixa eu ver aqui É, sem o board de missões Como é que eu vou gerenciar a seita? Tá vendo? Eu não posso mandar os meus Né? Os discípulos sem nome lá Fazerem missões E nada do tipo A gente tem isso aqui só Né? O maluco trabalha Não recrutamento Inclusive tem Pouco espaço Deixa eu perguntar um negócio Tem o bagulho de Não tem território? TEC de território Zero Será que ele vai aumentar sozinho Ou será que ele não aumenta? Ou será que tem alguma outra Mecânica de subir? Porque se for só esses slots aqui Realmente talvez eu não deva trazer Os nível 8 Vou deixar você aqui Certo? Não sei se vai crescer isso aqui É, eu acho que vai crescer Eu acho que deve ter um limite maior É que a gente nunca viu Uma seita tão vazia assim, né? Bom, vamos lá Vou trazer a galera De nível mais alto Vai ser um grande teleporte Vira aqui Marca, desmarca, fala Marca, desmarca, fala Marca, desmarca, fala Então dá um segundo aí A gente vai trazer aí os caras Estou pensando em deixar as mestras aqui Que eu tinha, né? Minhas ex-mestras de nível 8 Para continuarem sendo mestras Dessa seita aqui de baixo, né? Começar a passar a galera Para os níveis mais altos Eventualmente elas talvez Chegariam ali em cima, né? Aqui a gente tem, ó Iluminado Isso aqui que seria o transcendente Eu perdi os meus elixires, né? Para salvar a vida dele Minha ex aqui também Sinceramente Deixa ela aí Eu vou levar, obviamente Reborn e tal A gente já vai começar Marcando você Dando expel Tá marcado, né? Tá E aí eu vou lá conversar Com a galera Vou fazer isso aqui Com umas pessoas por vez E aí a gente vai Saber, ó Naikurama Tá nível 7 O 8 já seria baixo Ela ainda tá no 7 Então segura as pontas aí Talvez você vire elder Alguma coisa dessa seita aí Vocês Enlightenment Não tem também ninguém acima, né? Então deixa vocês aí Se fosse pra colocar Seriam só discípulos Lá na outra Transcendente Você tem aqui Um bom potencial Fica Certo Enlightenment Você também a gente vai querer Porque sim Porque É unicórnio E pronto E agora eu vou ter que procurar Nessa lista bagunçada Aqui de baixo Ó, Reborn Por exemplo Isso aqui com certeza Essa lista bagunçada Aqui de baixo Vou começar a procurar Então todo mundo Que tem potencial Pra ir pra seita Bom pessoal Então pra variar Aqui Na última cidade Não tem uma pessoa Sem seita Eu dei uma passada Aproveitando que tá rolando Leilão lá Inclusive tem uma outra pessoa Aí conhecida Mas enfim Eu fui falar com a galera Que estava lá Pra não depinar Muito a nossa seita antiga Então Deixei a seita antiga Aqui com até que bastante gente Pra ver se ela se Reconstrói Se ela vai conseguir Mais pessoas E tal Então até coloquei O pessoal um pouco mais pra cima Pra ter os Discípulos E aí o que eu fiz Eu deixei as mestras antigas Que estão no nível 8 Pra ensinar a galera Daqui de baixo Beleza? Então vamos ver se O pessoal aqui Continua fazendo despertar Era uma seita bem cheia de gente Inclusive ela continuou Cheia de gente Cheia dos iluminados Aí E aí o seguinte Fui na outra Fui na cidade Peguei um monte de gente Que eu não conhecia Comecei a dar presente Entreguei pra Praticamente todo mundo Que tinha ali Pra contratar uma galera Mas infelizmente Uma galera muito ruim Não a galera aí De tier 8 Que tinha ali Então é o seguinte Trouxe algumas pessoas boas aí Que eu tava querendo Coloquei todo mundo Como discípulo Não coloquei Lá em cima Porque primeiro Eu não posso fazer um inner discípulo Um verdadeiro discípulo Sem ter um mestre Um elder E eu não tenho muitas pessoas Que são transcendentes Pra colocar Como elder Talvez Tem uma transcendente aqui Mas eu tava querendo Chegar eu mesmo Nesse nível 10 E talvez começar A criar Os demônios lá E colocar eles aqui Como transcendentes Eu acho que seria interessante Transcendentes não né É elders transcendentes Então seria mais interessante Do que colocar As pessoas randolas Talvez você Que é transcendente Já dê Reborn Essa aqui Se eu der Não despertar Poderia ser Esses caras aqui Também são transcendentes Você também Transcendente Então tem algumas pessoas Que poderiam talvez Se tornar Alguns elders Teriam algum potencial Mas digam aí embaixo Se a gente deve colocar Esses aí Ou só esperar E botar só os demônios Lá em cima De mestres E aí embaixo A gente pode colocar elas Talvez Enfim Deixa o pessoal aí Vamos ver o que pode ser feito Inclusive minha reputação Claramente não tá O suficiente Ah eu não mostrei O pessoal lá de baixo Então lá embaixo A gente tem aí Um monte de gente Nível 8 Que eu peguei lá Na cidade Nossa Eu juro que eu não Organizei essa galera Aqui Certo Então tem os iluminados Aqui embaixo Que estão Por algum milagre Do destino Exatamente No mesmo número Em todos aqui Eu nem tinha visto Esse negócio Tem um cara Que é o Koe Então esse aqui é transcendente Eu botei ele aqui embaixo Porque ele é meu inimigo Ele tecnicamente Conta na minha lista De inimigos Muito provavelmente Porque ele matou Gente que eu conheço Enfim Tá num mata-mata Dos meus amigos Então fala Ah quer saber Fica ali embaixo Mas de resto Vai ficar mais ou menos assim E é o seguinte Eu acho que a pessoa mais alta Não sei se eles vão agir Temporalmente como elders Como é que vai ser Eu sei que quando tem um Elder aqui normal E ali em cima não tem nada Ele age temporariamente Como grande elder Mas aqui eu não tô vendo nada Talvez fique sem elder Mesmo sem ninguém pra gerenciar Bom Também não tem missão Pra entregar pra ninguém Então façam suas missõezinhas Aí do Acho que nem tem né Missão pra fazer Enfim Façam suas coisas aí Por conta própria E é isso Eu vou aproveitar também Vou começar a cultivar aqui Pro pavilhão Inclusive aparentemente É bem lento esse nível Certo Outra coisa A gente pode fazer o upgrade Recursos insuficientes São 280 mil Espiritstones Que a seita tem que ter Como eu gostaria de poder Abrir o bolso E entregar ali Mas tudo bem Vamos lá fazer o Espirit pavilhão Dar uma cultivada aí O restante dos dias Certo E vamos passar alguns tempos aqui Essa mina subiu É, isso aí é das bebidas Que eu tinha tomado né Crição Espirit Se não Flake Roar Town Foi derrotado Não se esqueça de relaxar Depois cultivo Sim, mas eu não tenho muita coisa Pra fazer aqui Eu vou Eu tô pensando Deixar isso aqui no máximo Mas é o seguinte Minha Imp Já tá de volta Tá morrendo ali Não deixa morrer não Pid Pronto Voltou Pensando seriamente Botar a sereia de novo Porque a sereia Eu acho que tancava Aqueles demônios dos infernos Eu também poderia soltar As demônios De nível 2 Né Como mestra É bom Vai ficar um pouco mais fraco Mas eu preciso De tanto transcendente Assim também Você por exemplo Você tá com habilidades Do nível 6 Tá parado aí Bastante tempo Se eu soltar você no mundo Você vai começar a se virar Pra pegar o restante das habilidades Pode ser uma boa ideia Você tecnicamente Tá no nível 9 Né Daria pra ser Daria pra até ser Uma verdadeira discípula Lá talvez Enfim Você não está mais Bindada Você está free Ok Fica aqui E está recrutada Vai direto De discípula Inner discípula E pode ser Sei lá Recrutamento Vai Beleza Então já está aí No recrutamento Aí eu acho que automaticamente Ela vai buscar alguns livros Nessa qual coisa Eu vou dar semente pra ela E aí garante Que ela vai usar Um set de habilidades Muito mais alto Muito mais forte E aí ela vai dar uma atualizada Muito boa Nas skills Mas por enquanto Deixa aí Deixa eu ver se tem alguém aqui Que eu realmente gostaria de soltar Eu tenho vocês duas Você era do nível passado Então já está um pouco defasada Em enlightenment e tudo mais Mas não muito Mas ainda assim Está muito boa Nível 3 É Se eu deixar no próximo nível Vai ficar boa Você Você Nível 2 Não vai ter uma evolução Acho que tão monstruosa assim É o seguinte Você é minha guarda E você Que não tem Nível 9 Quer dizer Não tem o 3 foguinho ali Então Você está Desbandada Está free Certão A forma da gente conseguir Cultivadores aí De nível alto Recrutar Vem aqui Você pode ir Sei lá No tesouro Beleza E aí vão cultivando Vão procurando Seus manuais Vão ajudando Nas missões E a gente está criando Cara Eu tenho pena dos demônios Apesar deles serem bem fortes A gente está soltando Isso aqui que é meio fraco 448 mil De vida 6 mil e pouco De ataque Eu acho que ela batia Naquele demônio Que a gente lutou Essa aqui que está com Skill de inascente Tem 8 mil de ataque 574 mil de vida E olha só Tudo skill de nível 6 Várias que nem estão No nível certinho Então É É E Bom Depois a gente vai começar A passar sementes aí Para elas E vamos melhorar Nessa situação Mas é isso Deixa eu ver como ficou aqui A gente virou mês Contribuição Seita Membro 104 Eu acho que eles estão Recrutando bastante gente Muito bom Território 0 Prestígio 300 Estabilidade Eu não sei se mudou Alguma coisa Na verdade está 481 mil Você fez isso tudo É Não tem um briefing Alguma coisa assim Não tem o relatório Para a gente saber O que aconteceu Fazer um upgrade Dragon Veil Então Ganhar esquiva absoluta Depois Contra qualquer tipo de dano Depois usar skills especiais Tá Ô rapaz Eu sempre uso skills especiais 80 mil 80 mil De shield Depois de entrar na forma dragão Daorinha Ganha proteção Quando o HP desce Menos 50% Estão reduzido Por 80% Em 10 segundos Cuidado 30 Cara Cuidado 30 Eu regenero né Então eu estou morrendo Pum Eu estou morrendo Aí eu ganho isso aqui Aí eu bato no cara Sobe a vida Mais 50% Pum De novo Aí sobe a vida Aí pum De novo Esses dois aqui São muito bons Na verdade Esse aqui Provavelmente Para uma build de lâmina Alguma coisa Seria melhor Eu sinceramente Não sei qual daria Mais resistência Eu vou pegar esse aqui Porque tem a ver Com a lança Que a gente estaca Várias vezes Na esquiva perfeita Talvez eu nem leve dano mais Certo Não tem mais o bicho Tá Ativação Requer Little King Tá Esse aqui não ativa Nível 4 né Então eu tenho que melhorar O meu inseto Eu tenho que fazer Aquela missão Vamos fazer agora Lá das memórias Pode ser Para tirar Skill errada Porque se eu fizer o break E eu tiver esse Vitality Seed aqui Aí aqui em cima Eu vou pegar Inseto 4 Como é que eu vou resetar Aqui e pegar Inseto 5 antes do 4 Não tem como né Acho que vai ficar bizarro Então vamos fazer a missão ali Cadê Iron Shard Hunt Acho que é esse Na direção Localizado Iron Shard Para os atos Quintos Não sei o que Vamos lá Ver o que Ondeceu Provavelmente Aqui Ah tá Eu voltei Eu consegui Ela está querendo cruzar comigo Isso é tudo graças a você Eu não vejo você Eu não vejo você vestindo A pena do corvo Sim sim Eu Quando eu voei Para o nosso lugar Que a gente se reunia Usando A minha pena Todas as magpies Me deram um olhar De curiosidade Especialmente ela Foi a primeira vez Que ela olhou para mim Mas eu Consegui ver um interesse E choque nos olhos dela Estranhamente Eu não Senti Vergonha Eu sabia Que a beleza Da pena Não era Minha Mas eu esperava Que ela ia entender Em si Minhas intenções Mas depois de um momento Com os dentes Apertados ali Eu Joguei a pena No céu Onde ela explodiu Né Numa luz Linda Depois desapareceu Eu decidi Jogar O pano Sei lá Enfim Helve Depois Depois da Machadinha E confessei É deve ser um ditado E depois eu Depois da Machadinha Me confessei Para ela Eu pensei Que seria a minha Última vez Participando Dessa Desse grupo Do Tinder Se ela Escolhesse Uma outra Magpie Eu deixaria E nunca voltaria Mas Quando eu levantei Meus olhos E olhei para os dela Ela Os olhos dela Estavam sorrindo E ela me disse Que me achava Até bonitinho Fiquei super feliz Aquela noite Não só Eu ganhei O coração dela Até a Madame Weaver A Madame Weaver Lá Estava impressionada Comigo E fez carinho Na minha cabeça E aí Ok ok Você fala demais Fala logo Então Esse aqui é o nó Do amor Que foi dado Pela Madame Weaver É o mesmo Que é dado Para o Cabeça de Bom Enfim Cabeça do rebanho Eu ouvi dizer Que se você Der ele Para a Pessoa que você Ama Vai mantê-la Protegida Por todos os Tempos Eu vou Dar isso Para você Ih rapaz É Apesar disso Não fazer Uma fracção Da minha gratidão As minhas Bênçãos Para você Eu vou agora Meu amor Me espera Adeus Ok Então ganhei Love Not Colisando O afeto Entre você E outra pessoa Coisas Lindas Vão acontecer Se você Der isso Para a Pessoa que você Mais ama Hum É Podia Fazer Pronto Vou casar Com o unicórnio Foda-se Ai Aquela lá É a pessoa Que eu mais amo Ela chegou aqui Me deu um monte De fruta Me ajudou A prender Os manuais Me deu Tesouro Me deu o item De upar Negócio A pessoa Que mais fez Coisa por mim Nesse jogo Foi ela Mais até Do que aquela Messa Que sumiu Bugada Lá dos infernos Enfim Cheguei Num buraco Que tem cheiro De sangue Algo Assustador Que está Lá dentro Vamos investigar Hum Algo parece familiar Quem poderia ser É você Vou te ver de novo Você se lembra de mim Eu sou A estrela do rio sanguíneo Nós fomos Os inimigos mortais Uma vida passada Mas Nós também fomos Amigos Faz tanto tempo Então você Provavelmente Reencarnou E não lembra de nada Você está aqui Para me perguntar algo Como antes Apenas mova A pedra divina E me deixe sair E eu te darei Um desejo Você de todas as pessoas Devem saber Que eu nunca volto Na minha palavra Ok Vamos ajudar o cara Eu sabia Estava certo sobre você Mesmo Apesar de eu ter matado você Na sua vida passada Você me atacou primeiro E quase me matou De qualquer forma Nós não precisamos Falar sobre isso Se você puder Deixar isso De lado Então Significa que você É um bom homem Já que você Me salvou hoje Eu vou te ajudar Aleviando o fluxo De Baiwan Olhando para trás Eu Eu fui colocado Aqui Acho que pela Fênix Por causa disso E eu suponho Que o que vem Acaba voltando De qualquer forma Não me importo mais Eu pensei Que eu Senti algo familiar Você Foi você Que matou Meus espíritos Infundidos Você arruinou O que levou Cem anos Para eu fazer E você me Impediu de escapar É hora de você Pagar pelo que fez De repente Você sente nada Além de ódio Desse cara Ok Alguém lembra Qual que era a história Desse maluco Ah Sextra é o Bloodlord Enfim Eu acho que ele vai Evaporar Mas tudo bem É Outra vida Era outra vida Essa vida É essa vida Por favor Pare Eu estava enganado E eu pensei Que você era Outra pessoa Eu acabei De perceber Que você me salvou E eu peço Perdão What? Eu Estive por aqui Vivo por muito tempo E eu sempre Pago aquelas pessoas Que me ajudam Já que você me salvou Eu te devo Duas vidas Se você me deixar ir Tem algumas coisas Que eu Peguei durante Minhas viagens Por favor Pegue qualquer coisa Elixires Prestaustones Tesouros Quero tudo Deixe tudo Para trás Inclusive Sua vida Eu quero tudo Ou deixe tudo Para trás Inclusive Sua vida Mano Ah Quer saber Mano Se você Quer fazer Isso Então Eu vou Lutar Ok Ficou mais forte Pronto E aí Pegamos aqui Sabe sei lá o que Né Assentição Nível Bem baixo Também Beleza Segundo Reverse Tá A figura dele Desaparece Mas o gosto De sangue Na sua garganta E a sua visão Ficam Turbas Tem um cheiro De Humano Vivo Eu nunca vi Alguém Tão cheio De vitalidade Quem está Falando Desculpa Estou preso Embaixo da terra Pela pedra divina Suponho que eu deveria pedir Ajuda primeiro Pequenino Estou preso aqui Por uma pessoa muito má Se você me deixar sair Eu te daria um desejo Você está tentando me encantar Que tipo de monstro você é Não monstro Nem um sábio também Eu sou apenas um cultivador Que foi enganado Para ficar nessa situação Por alguém Da minha seita Ainda tenho alguma energia Eu definitivamente Tenho o suficiente Para te dar Uma Uma riqueza Durante Assim Para a sua vida toda Mas se você não correr Você vai se livrar Do Da enchente de By one Para mim Uma pequena enchente Feito E aí O Bloodlord Deixou Uma Pena Para trás Mas ela está selada Impedindo que eu chegue perto Xii Olhando Pálido E sem vida Está no chão Xii A força dela Foi devorada No instante De olhos Pelo Pela Pelo sanguíneo Riverside Esse cara aí Preciso do Elixir Para salvá-la Está ferida Salvar ela Give Elixir Wait Agora o Xii Xii Eu acho que aquela Minazinha lá de baixo Que tinha aquela Vareta de ferro Não era? Save em Xii Eu preciso Body Reconstruction Elixir 2, 3, 4 Qualquer um Serve Tá bom Vamos lá Produzir um Rapidão Peguei os materiais Aqui rapidão Então vamos lá A gente vai pegar Body Reconstruction Pode usar esse bagulhinho Aqui Certo E os materiais Eu não peguei As ervas mais caras Porque eu acho que não vai Ter necessidade Disso aí tudo Bota aí os Mais fraquinhos Então a gente precisa 200 200 Wood Tem um monte de material Posso até usar Mono elementos Sem problema Então vamos lá Pegar um de wood Baratinho aqui Wood e earth Qual que a gente tem? Qual que mais tem aqui? Lightning A gente tem aqui 200 Pode ser Então vamos botar Quanto que é? Posso botar 100 bagulhos De uma vez 10, 50 20, 40 Disso Certo Agora falta de wood Aqui também Prontinho Bora Um pouquinho de pureza aí Não foram perfeitos os cliques Mas tudo bem Ela não está ferida Ela está morrendo É um elixir Tipo Vou salvar A vida dela Vamos recuperar o HP Não Está quase morrendo A coitada Salvar ela Dar o elixir Para ela Oi inferno É a nomenclatura Zoada dele Então Bode reconstrução Elixir 3 Do tier 3 Na verdade é o 1 Não é o 3 O 4 Que é do tier 4 Na verdade é o 2 E é esse aí Que eu preciso para cima Então É Tá bom Vamos lá Vai Tum Tum Bota aí os bagulho Que precisa Beleza Agora a gente vai precisar Então de fogo E terra Bastante coisa Fogo e terra 450 de cada Tem alguma coisa Que dá os dois Tem bastante fire ali A gente poderia usar Ou usar alguma coisa Mais velha Porque guarda Para aqueles elixires Que gastam 4 mil De elementos Os mais caros Para eles Então esse aqui Seria 45 desse Então vou fazer de boas E Earth Nossa Temos mais algum aí Tem de 10 também 45 aqui Agora vai Nossa Aqui vai ter Cheio de tranqueira Vai Mais fácil Sempre botar o mouse em cima Por algum motivo Beleza Pelo menos estão ganhando Proficiência Bastante alquimia Agora vai Desgraça Aí pronto Isso aqui Salva ela Che Você está bem? Ah Eu 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 vi uma fumaça Saindo do chão De repente Estava congelando Congelando Não se assuste Você está bem agora Certo E aí A pena flutuando Pega sua atenção Imediatamente A pena? As cores? O que você sabe sobre isso? Meu avô mencionou Que durante a enchente Muitos anos atrás Um sábio chegou no vilarejo Ele olhou Ele parecia ameaçador Mas Ele aleviou A enchente para nós Com as suas magias E aí Um pássaro De Penas Azuis e vermelhas Voou Pelas montanhas Começou a lutar Com o sábio Levando ele para longe Do nosso vilarejo Os As pessoas do vilarejo Odiaram o pássaro Talvez essa A pena tenha caído Daquele pássaro Então a pena Pertence a Bifang Eu acho que eu sei O que então Esse pedaço de ferro Voador aí Está querendo encontrar O avô disse Que desde então Sempre tiveram Fenômenos estranhos Nas montanhas De Taihang Como as estações Estavam fora de ordem E o ciclo De dia e noite Foram invertidos Isso significa Que o pássaro Estava cultivando aqui Puxando a aura Celestial Eu me imagino Se isso aqui Poderia quebrar O selo E Fang Feather Está coberta De um selo Usar um item Tá, então A gente não pode Fazer agora Vamos ver Como que é Esse negócio Coletar a aura Celestial Retornar para A aura celestial A gente tem Um monte Eu acho que Eu tenho no baú ainda Joguei fora Não joguei Deve ter ido Para o leilão Já Mas eu estou ligado Que a gente tem Um monte de aura Celestial Tem cinco seitas Aqui Então com certeza Vai ter alguma coisa Preyert Não Peguei Heaven Bom, vai Leva os dois Depois a gente Dá presente Para alguém Porque isso aí Tem algum valor Sentimental Usar o item Pronto E aí O selo Eventualmente Desaparece E a pena De Bifang Cai na sua palma Um poderoso Pensamento Entra na sua mente Jagu Por que você Por que a água Está levantando Tão rápido Eu não sei Os vilarejos Próximos Já foram todos Inundados Muitos morreram Construam um fogo Para que o povo Possa Escalar Subir Fui para as montanhas Encontrei um homem estranho Fazendo uma mágica Estranha Para se livrar Da enchente Olha Deixa eu ver O cheiro de sangue Isso não é um mortal Ordinário Ele parece um cultivador Que tomou o caminho errado Nós não Somos pares Para ele Na água O cultivador Fica Na frente da montanha Ele levanta sua mão Ah, ele está com o desenho Daqueles demônios Parece Ele levanta sua mão E a água Se move Como um ser divino Que descendeu Para a terra Uma figura Atrás da árvore Um pouco mais Para trás Está Quietamente Observando Tudo isso acontecer Ele Nos salvou Naquele dia Então nós precisamos Pagar com a nossa morte Hã? Ele nos deu Não confiou na gente Com seus descendentes Então Eu Tomarei O mal das montanhas Cuidado Pifang Luta contra O Bloodlord Mas As chamas Em volta dele Não podem Fazer Não parecem fazer A diferença suficiente Entre o nível De habilidade deles A figura Atrás da árvore Não se move E o Ele Fecha os punhos E começa a chorar Como é isso? Você De repente Foi atacado Por várias Auras de espada Algo me disse Que Pronto Está resolvido É isso Pronto Não é à toa Que você é o Maligno Lorde do Sangue Que poderia Reviver a si mesmo Com os espíritos Infundidos Depois de morrer Tantas vezes Agora eu Já vi de tudo Eu perdi Faça o que você quiser Comigo Porque você não Está sugando Minha vida agora Será que o Bloodlord É a mesma pessoa Que eu vi Na minha visão Quando eu aprendi A sugar vida No meu destino Também Eu só Eu só mato Aqueles que fizeram Nome para si mesmo Você tem a pessoa Errada Você tem cheiro De sangue E assassinato Como eu posso Fazer um erro Desse Eu estava lutando Contra um cultivador De ki desviado Então Claro Então isso explica Eu pensei que Era morrer aqui Qual é a forma Meu nome é Jiang Lanian E eu peço desculpas Eu deveria ir Tchau Aí aliás Se você encontrar Meu mestre Por favor Não fale O que aconteceu Aqui Aí ela sai Rapidamente Da cena Um pedaço de ferro De repente Brilha E toca Na pena Você sente Um tropeço Tonto Tá E aí o Bloodlord Com as suas mãos Em volta Do pescoço De bifang Está pronto para matá-lo Jagu Pega uma pílula E se prepara Para morrer Com o Bloodlord Yu treme Com a sua cabeça Para baixo Tentando Superar algo Na sua mente Não Determinado Yu corre Para o Bloodlord Ele vai Vai tentar Lutar Contra o ser Eu te ajudei O que você acha Que você está fazendo O Bloodlord Está surpreso Mas Dá um run E Ele ajudou O Yu Que removeu O seu selo Por que ele não Pensava que Yu seria Super suficiente Para atacar ele O Bloodlord Então Balança sua espada E atravessa O corpo De Yu Estranhamente O seu sangue Fica dourado E quando O sangue Dourado Cai no Bloodlord Eles fazem um barulho Tipo De carne Ah Isso queima O que é isso O Bloodlord Um experto Em cultivo de sangue Podia ver Que tinha alguma coisa Estranho Nesse sangue O brilho dourado Significa que Yu Ou é Um rei Ou um sábio E Seu sangue É muito poderoso Contra o mal Mas ele também Já viu Muito Perigo Na sua vida E não hesita Em sair da cena Deixando o Bifang Para trás O corpo de Yu É destruído Seu sangue vira Um monte de raios De luz Dourada Eles tocam Bifang Fluindo Para o seu corpo Rejuvelecendo Bifang O sangue Também se infunde Com o solo E o seu poder Bifang Você Ele pega um pedaço Do solo Do solo Do solo E Corre atrás Do Bloodlord E o Bifang Você olha em volta E não vê Chique Que deve ter saído Porque você ficou inconsciente Por muito tempo Memórias de Bifang O item Contém das memórias de Bifang Do Rebirth Ok Tá Ele tem Traços do Negócio divino O que eu posso fazer Com isso Eu acho que ele é Que nem o item Da Jagu Sim Mas ele deve ser Só para esses três Tá vendo Então se eu quisesse Tirar o King of the Dark River Beleza Mas O que eu quero tirar É isso aqui Tá vendo Nascent Soa Só vai até ali O King of the Dark River É uma skill Que eu Teria potencial De remover Mas ao mesmo tempo Eu acho que não é da hora Porque é assim Um bagulho Único Do Mindsnap Temple Então eu acho que Eu não vou fazer isso Agora a gente provavelmente Vai ter que esperar Aparecer a próxima quest Eu acho que é questão de tempo Para a gente poder pegar O próximo nível Porque eu não vou fazer O breakthrough Antes disso acontecer Certo Então talvez a gente Tem que andar Se isso aconteceu aqui Talvez eu tenha que andar Nessa região Não sei se faria diferença Até dar o trigger Ou pode ser em qualquer lugar Também né Não sei Aproveitar e dar uma olhada Aqui Vai que tem um boazinho Apesar que isso aqui Só das auras Nas auras Não precisa O que eu estava querendo Mesmo era aquele boaz Lá de baixo Beleza Uma das partes terminou Foi exatamente Como eu imaginava Então vai ser um item Para cada região Para cada região Não né Um item para cada nível Certo Não tem nada aqui Vamos dar um gel Por que não A gente não tem mais Tanta preocupação Com o tempo Dá uma olhada ali em cima Vai que tem o bichinho Que eu preciso Para o material Infelizmente também não Tá Quer fazer um debate? Quem é você? Ah Tá É Selfish É Mata Pulano Continua cultivando E Mata civis Beleza? Quer fazer mais um debate? Vamos Selfish Glowing round Tá bom De novo Espera aí Tá Salva sua própria pele Ignora Todo mundo E Mata Pulano Beleza Gente Fina Fazer um cultivo dual Por que não? Esse aqui é bom né Quando você passa o turno Apesar de não ter ganhado nada E Você quer fazer uma visita? Não Estou de boas Faz um debate Ok Popeyexan Wicked também Só gente boa né Só gente boa Segura Serve para ver se precisam de ajuda Uma skill talvez Não Errei tudo E aí Você Bao Não sei o que É do Yumu Earthsky Branch Tá Tanto faz Organiza aí da forma que você acha certo Provavelmente ele tá atirando aí Colocando elders Aquelas coisas Discípulos e tal Weng Weng Fingran Foi atacado por Shen Não sei o que Tanto faz Você é um cara randola Que eu fiz amizade Então Só porque você tava virando né Escolhido Então eu achei interessante Você tem Poder da terra Talvez Tem umas pessoas raras da terra Beleza Mas ó Nada aqui também Infelizmente Tudo em quadro doido aí Visitando E eu acho que não vai ter nada ali Bom A gente pode dar umas voltinhas também Andar aqui Opa Você acordou E viu a Lingue Tava assando carne Do seu lado Ela parece que Quer te convidar pra comer juntos Você tá olhando Vem comer comigo Vem cozinhar comigo Hã? Onde eu peguei a carne? Eu não posso dizer Vamos comer vai Depois de comer Você sentiu a vitalidade E tudo mais Cheio de sangue Então Mais vitalidade É Espero que a gente tenha comido Alguma coisa muito errada Mas tudo bem Tá Tem mais Só Duas Vai Lighting Lens Dois Três Sand ali em cima É só uma olhada É só uma olhada final Aqui Vai que a gente encontra Um dos bichos que eu preciso Pro material Pra fazer o artefato Que eu quero fazer Eu já vi quase 90% da região Então tá bom E Tem o quicksand ali Tem um negocinho Também Vamos dar uma olhada ali no canto Caraca velho Não tem mesmo Esboza aí Será que eles param de spawnar Ou será que é muito azar Nunca mais vi Eles É Foi mês todo Tá E agora a gente tem que esperar Também né Aparecer a próxima etapa Da quest Faltou o meu inimigo Beleza Também tem uma missão De destruir a mente De um celestial Mas eu não queria pegar Os caras fraquinhos Pegar uns caras Pelo menos do meu nível A gente já voltou com o demônio Vamos fazer um Dar um palmo em alguém ali Pessoal Felizmente Tem que comprar talvez Uns charms Pra telaportar lá pra cima Que seria O lugar que a gente mais iria agora Se a gente encontrou Algum cara aqui perdido Seria melhor passar o mês Porque o cara vai fugir É Talvez a gente deva passar o mês E tal Mas Vamos ver Tá tudo certo aqui Vamos de espírito pavilha Pra não perder tempo Um pouquinho de cultivo Apesar de que eu não vou fazer O breakthrough nem ferrando Sem Tirar aquela skill de vitalidade Que não é ruim Só não é o que eu quero O dual Então é isso que eu ia falar Isso aqui é bom no final do mês Porque não me custa dias Então é basicamente XP Gratuita Do Spar Nem vi qual que é lá Eu acho que ela é transcendente Eu não lembro Enfim É possível dar dano nela Aparentemente ela bate Que nem um caminhão Nossa Alguma coisa me acertou Aqui Perfeitamente transcendente Isso Transcendentes São bem fortinhos Viu Bem fortinhos Se for pra lutar Contra o demônio de novo Vou beber todas as bebidas Possíveis Porque a gente não treina De novo Beleza Chega mais De novo Ela é nível muito baixo Então dá pouca coisa Caramba É isso É uma seita lá de trás Parabéns Por entrar na aliança Dos cultivadores e tal Beleza E o caminho e tal Você ainda Opa Então finalmente terminou Então já deve ter feito aqui Tá vendo Vários bagulhos aí Waterburst Combat expert de arma Contra-ataque Ela pode lutar com qualquer arma Também né Pegou as skills aí Fez o upgrade Iluminado 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 Ainda não Vai ter que fazer aí O que você quer aprender Conflagration Depois de dar dano 50 vezes Essas skills de dar dano 50 vezes Antigamente eram quase impossíveis De você fazer Mas agora estão Bem fáceis O poder de custo de tal Para usar as skills de campo É reduzido em 90% Então pode spamar tal Sem se preocupar Quando lutar contra os cultivadores 20% A gente vai aprender As skills deles Tá Isso aqui vai dar mais Lançar chamas Quando dá uns skills Só preciso de Breach of Soul Formation Pô legal Mas eu não botei isso aí não Então né Tá 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 Abisoiado Apesar que eu posso Andar por aqui Ver se tem alguém Perdido Por exemplo Vocês aqui ó Tá vendo Tem uma Reborn Early Sorin Horizon Pavilion Vê se tem um maluco aí Um escolhido Para a gente quebrar Crença não Dentro da Da seita em si Não Transcendente Early Perigoso Joanna Tá por algum motivo Tá aqui brigando Com esse negócio Ela é da seita Lá de trás Não sei nem o que ela Tá fazendo aqui Reborn e tal É Não sei se vocês estão Vocês deviam lutar Com esse demônio aí Vê Deixa esse bicho aí Torino Não sei o que Aqui ó O maluco Certo Nine Meets Palace Grande Elder Do Nine Meets Palace Transcendente nível 10 Transcendente 8 mil de dano É Não queria pegar Alguém mais fraco Mas também não exagera Né velho Não sei o que É o melhor Dedador da Da região O demônio Acabada de agir Reborn Cara esse dá pra Tancar hein Acabada de agir Vamos ver se tem uma Bounty Opa Tem outro aqui Crypto Reborn também Hum Filha da mãe Não tem afinidade Pra ir lá Realmente eu vou Comprar uns Negócios aqui Peraí Você Você Só pra ter certeza Você tá 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 na nossa Aceita já Vamos fazer o seguinte Então Market Gives me that Cadê Já aprendi tudo Né Sim Peraí Elixir Outros Aqui Talisman testbook Por que não Sempre compra Esse aqui De transcendente Tá Shield Teleport Charm Esse aqui Eu quero E E pra gente Ver É Pode dar uns Negócios assim Pra ver de longe Não sei se ajudaria A detectar Demônios também Qual que era o nome Do maluco Falei do abada Alguma coisa Também É Esse aqui Tá Tá Com três coisinhas Abada Não sei o que E rua Eu sou obrigado A pagar 50 mil Pra detectar Ele Será Esse é o cara Que matou Tá Eu acho Que eu posso Simplesmente Chegar no cara E bater É isso Vamos ver Então Reborn Tudo mais Dedos cruzados Vamos ver se a gente vai conseguir de boas Talvez eu tô usando a sereinha Uff Piscaca Pera lá Pera lá Pera lá Vou pegar os buff Vou dar uma rodada aqui na cidade Dá um segundo Pronto Agora sim pessoal Vamos dar uma bebida aqui 8 mil Pouco Esses aqui 12 mil Vale bem mais Esses aqui Que são os elixires fodões Da era passada Realmente não Tancam não Eu vou utilizar eles aqui Só pra me curar Eu não quero passar mais tempo Caramba velho Enchi nada Acabei de tirar do pavilhão ali e tal Pegar um pouco desses aqui também Então Esse aqui tem 900 1.200 Certo 300 aqui Mais fraco E a gente vai também organizar aqui pra usar Elixires O mais poderoso 12 mil ali na mão A gente vai também pegar esse aqui de 900 Esse aqui de 1.200 Um pouco melhor vai Apesar que esse aqui tem mais Mas é Os artefatos estão mais aí pelos efeitos secundários Porque eu não tenho condição nenhuma de usar Esses artefatos contra esses caras Eu quero saber então Eu tenho aqui ó 1.600 Acho que de contribuição Vamos ver se eu vou ganhar lutando contra ele Sem marcar Então ataque Bora E dessa vez A gente vai Meter os dois pés no peito Bota aí Tá Puxa ali o clone Lembrando que eu dei 3 dodge Então eu tenho Algumas cargas de esquiva perfeita Graças ao nosso novo awakening Foda é a poluição visual Não tô vendo nada Venha 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 Sim Ganhamos contribuição de batalha Evidência de ter matado Netherdaemons Mas foi 500 O abada valia mais Não valia não Olha Eu acho que eu ganhava mais Então se eu pegasse E pagasse os 50k Mas já que tamo aí mesmo Ativador rogue também Reborn Reborn a gente pode dar um pau neles Quando eu ver um cara Reborn Que é do meu nível Eu vou lá e dou um pau nele A gente tem uns Baulinho e tal Sem problema nenhum Vai falar com minha Bichinha aí Cuidado aí Meu filho Já viu o tau O tau nem tá ligado ainda Não tô vendo nada 3 segundos Ó tá vendo Tá dando Eu vi umas dodge lá Tá vendo Então muito forte Esse negócio que eu peguei Eu só preciso de mais kill Que recarrega cargas Quando eu passo E acerto um inimigo A minha raça Vai matar todos vocês Matar ele Certo Mais quem então Mais um monte de drops ali Crypt não sei o que Aumentou o odd Então talvez Uh Crimson Dark Gold Aparentemente isso aqui vale alguma coisa Deve ser item pra Material pra craftar Artefatos novos Coisas do tipo Mas enfim É isso galera Deu pra fazer bastante coisa Começar a estabelecer A nossa nova seita Aqui na região Então ó Espero que tenham gostado Comenta aí nos debaixo Vou ficando por aqui E até a próxima Valôs Tchau 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 Tchau